E aí, jovens! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. E galera, esta aqui é a análise do DLC Pack 6, ou Extra Pack 2. Este que é o sexto conteúdo adicional de Xenoverse 2, e aparentemente o último, julgando todo esse contexto de que já é um jogo 2016, que até hoje está recebendo conteúdo. Foi uma grande surpresa a gente ver os pacotes extras sendo lançados, o Extra Pack 1 no finalzinho do ano passado, e o Extra Pack 2 agora no dia 28 de fevereiro. Foi uma grande surpresa para mim, e até se mostrou um DLC interessante, esse conceito de trazer conteúdos extras que a galera queria ver em Dragon Ball Xenoverse. Então é uma coisa interessante, suporte que a Jimps deu ao jogo até aqui, inclusive em atualizações gratuitas. Nesta análise eu vou dar um parecer de quem comprou o conteúdo adicional, para quem não tem ainda e quer se decidir, ou se você já tem um conteúdo e quer ver uma opinião alheia, discutir talvez o DLC. Então é a minha opinião que vai estar aqui, claro que tentarei passar as informações em imparcialidade, mas nos momentos de opinião eu darei a opinião, é claro, sempre discriminando para vocês, e claro, se você discorda, comente depois na área de comentários. Então vamos aqui indo por parte, esse DLC, para quem não sabe, ele faz parte do conjunto de pacote extra, então se você comprou esse conjunto, ele é gratuito para você. Se não, você precisa comprá-lo de forma separada. Esse conteúdo, e nem o conteúdo extra 1, ou muito menos, o conjunto, ele não está incluso no Season Pass número 1, né? O Season Pass 1 do jogo, ele inclui do DLC 1 até o 4, enquanto o conjunto extra, ele vai incluir o DLC extra 1 e 2, que é o DLC Pack 5 e DLC Pack 6, que isso fique bem claro. Então sem mais delongas, indo ao conteúdo deste vídeo aqui, o DLC Pack extra 2, ele contém o quê? Ele contém 4 novos personagens jogáveis, que seriam Jiren, Fu, Android 17, com a sua variante do Dragon Ball Super, e o Goku Extinto Superior ou Ultra Extinto. Vai depender do que você quiser chamar, até porque a tradução oficial disso ainda não rolou. Ele vai trazer para você um novo cenário de história, ou seja, uma nova história, que se chama História Infinita. Isso não é um cenário extra, né? Como muitas pessoas estão confundindo. É o modo História em si. 5 novas Missões Paralelas, 2 novos trajes, que são trajes sociais para personagens masculinos e femininos, 8 novas habilidades, e 8 novas Super Almas. Você não tem um Mestre novo aqui, porém você consegue pegar as habilidades do Jiren, nas Missões Paralelas, e algumas habilidades do Fu, nesse modo de História Infinita, fazendo a sua porcentagem. Começando pelo modo História, tá? Nesse modo, nós temos um conceito um pouco diferente. Ele vai aqui trazer algo que é menos linear. A franquia Xenoverse, ela trabalha com essa coisa da linearidade. Então, esse DLC, ele tenta trazer uma história que é um pouco mais complexa, né? Ela tem essa abordagem, e a Bandai fez o marketing em cima disso. E no fim, acaba não entregando algo que é tão diferente assim, mas que ainda assim, tendo certas diferenças, consegue te incentivar a jogar mais de uma vez, para você descobrir as duas timelines diferentes. O conceito dessa história, é que fendas apareceram na Quantum City, e a Kaioshin do Tempo precisa que o nosso personagem resolva elas. E dessa vez, o nosso personagem não está sozinho. Aparece o seu mestre, que é o mestre que você está filiado, e ele te ajudará a combater os inimigos, claro, incluindo as mecânicas que vieram na atualização gratuita, que são os poderes especiais em conjunto, o Limit Break, que existe agora, que você utiliza um Power-Up temporário, bem semelhante ao Sparking do Fighters, né? Que é um raiozinho que você tem lá no Fighters, que te dá uma certa força. Então, todas essas mecânicas, elas aparecem no conteúdo extra, e são até meio que desenvolvidas para ele. Até uma forma interessante de você ganhar afinidade com os seus mestres. Os mestres, eles irão influenciar a história em um certo nível. Dependendo do seu mestre, a dificuldade da missão, ela pode aumentar ou diminuir, e também certos diálogos aparecerão. Existem mestres que eles influenciam de uma forma maior na história, e outros que ficam ali mais como um pequeno diálogo, ou algo assim. E para completar o 100% do modo história, você precisa fazer várias vezes as missões com mestres diferentes, para ver alguns desdobramentos diferentes em relação a esse mestre. Mas é como eu disse, além disso, que é meio que uma ramificação, uma timeline mais ramificada, você tem as duas principais, que é ajudar a Kaioshin do tempo, então você ajuda lá sem interferir na história, tentando sempre arrumar, como você fez no World Stories Inoverse, ou você ajuda o personagem misterioso Fu, que é um cientista que ele quer ir ali e pegar a energia das mudanças temporais, e está ali para ver o que vai acontecer. Ele está ali justamente para fazer o caos nas timelines, e pegar a energia. Você pode ajudar o personagem. Existe uma certa justificativa, porque as Fendas do Tempo, elas não mexem na timeline de Dragon Ball, então elas apenas irão trazer um desdobramento, e elas devem ser resolvidas de uma das formas, porque elas não vão influenciar na timeline. É a mesma coisa, o mesmo conceito por trás das raids do Dragon Balls Inoverse. É claro que é meio estranho você ver a Kaioshin do tempo sendo meio que conivente com as decisões do seu protagonista em ajudar ou não ajudar os patrulheiros, então você pode até ajudá-la ao Fui, ela é meio que conivente, meio forçado, mas você tem uma certa justificativa, um certo embasamento por trás daquilo. E finalmente, nesse modo história, eles dão uma justificativa de quem que estava mexendo nas timelines dos DLCs anteriores, ou seja, no DLC de número 2 e no DLC de número 4 da história do Goku Black. Não tinha alguém por trás daquilo, esse personagem volta ao jogo e ele que é o verdadeiro culpado. Achei meio forçado ser ele, não vou dar o spoiler aqui, mas enfim, eu acho que deu pra engolir. O que eu mais achei legal, falando um pouco do final, mas sem dar spoiler, é como que eles resolvem a situação. É bem anti-clichê e até mesmo já abre grandes brechas para um próximo jogo. A própria personalidade do Fui me agradou bastante, ele não é aquele típico vilão ou aquele típico personagem. Existe uma certa complexidade em suas ações e claro, o jogo vai dar embasamento da sua origem. A sua origem é bem simples, então não é um grande spoiler se eu falasse aqui, mas eu não vou falar, vou deixar vocês descobrirem por dentro da história. O grande ponto fraco desse modo história, ao meu ver, é o seguinte, é que mais uma vez você tem aqui apenas lutas. O DLC Pack 4 do Zamasu, ele tinha um boss contra o personagem e isso até agregava no jogo, tinha uma certa dificuldade. Enquanto esse pacote, são apenas lutas, muitas delas que se tornam exaustivas, porque a vida do personagem é grande demais, você tira muito dano, mas enfim, eles facilitaram um pouco as coisas. Até porque, desde a última atualização, agora quando você mira em um personagem, é tipo, tem dois inimigos ali no cenário, tá apenas eu nesse cenário. Eu miro no personagem 1 e o personagem 2, ele vai ficar girando ao redor. Então isso também, meio que deu uma equilibrada na dificuldade e fez com que o jogo se tornasse menos apelão. É claro que eu queria ver uma coisa um pouco mais desafiadora nesse conteúdo, como foi o Zamasu, não nessa questão de ser super apelativo e tudo, mas ter uma dificuldade razoável, o que eu acabei não vendo nesse conteúdo. E uma outra coisa, é que mesmo essas ramificações, isso não é bem um ponto fraco, mas é uma consideração, porque o marketing em cima dessa história infinita, seria que ela abriria múltiplas distorções, múltiplos acontecimentos. sendo que isso na verdade não acontece. O que mais influencia é um diálogo ou uma dificuldade. E até mesmo as timelines principais, elas vão influenciar em apenas uma luta, sendo que essas lutas, a única coisa que vai mudar é o lado que você vai estar, se você vai estar ali do lado dos vilões ou do lado dos heróis ali naquele momento, ajudando ou tentando devastar essa história que eles estão contando. É claro que a história te proporciona vários encontros inéditos, coisas até mesmo que foram cortadas do jogo base, porque você não tinha, por exemplo, Dabura, e isso não foi incluso no Akuma Jinbu, coisas nesse sentido. Esse tipo de história foi incluso como uma distorção. Então é um ponto positivo, embora essa história não mude tanto, o final é extremamente linear, é igual realmente, apenas a luta que vai ali influenciar. E claro, se você escolhe o caminho do Fu, e coloca o instrutor Goku na luta final, você tem um boss secreto que é bem interessante, é como se fosse a ponta ali do bolo, a cereja no bolo do DLC, digamos assim, o que é claro, muito bom. Mas na proposta que ele teve, ele falhou bastante até, embora é um DLC, então você não pode esperar tanta coisa, que do nada um jogo linear como o Zinoverse vai virar um Heavy Rain Beyond Two Souls da Quantic, não dá pra você pensar algo assim, em que escolhas irão influenciar, principalmente Heavy Rain, ou até mesmo o Chill Dawn, que tem mais essa proposta e tudo mais, ele tá mais pra um joguinho da Telltale sendo meio que reduzido ali em influências na história. Ela vai seguir ali um certo cronograma, independente do que você faz ou não. Ainda assim, é como eu disse, ah, se eu quero 100%, eu vou voltar lá, eu vou jogar de novo pra pegar as técnicas do Full que estão disponíveis ali e jogar com mais de um mestre. Eu já vou até avisando que o 100% dessa DLC é extremamente exaustiva, é só pra quem tem paciência mesmo de jogar a mesma missão várias vezes com o mesmo mestre. Eu mesmo fiz apenas as duas timelines, algumas distorções de certos mestres pra dar base pra essa review e depois dropei aquilo ali, porque eu provavelmente não farei 100%. E agora comentando sobre os personagens, pra depois a gente falar um pouco das missões paralelas que foram inclusas, os personagens, cara, eu fiz até uma live só pros personagens e outra pra história. Na live dos personagens, a galera viu que eu não fiquei muito surpreso não. E realmente, não dá pra gente ficar tão surpreso assim. Eu começo comentando pelo Jiren. O Jiren, ele até que é um personagem bom, ele tem um moveset realmente novo, ele vai trazer combos novos, um agarre novo também, tá bem legal. O maior problema do Jiren é na hora que você entra nos ataques supers dele. Eles realmente reciclaram ataques e ao meu ver foi extremamente sem necessidade, até porque o Jiren nos últimos episódios do DBS, ele mostrou muita habilidade diferente. E agora, ah, gamer, mas esses episódios são recentes e não sei o que. Se fosse o caso de ser algo recente ou não, a gente nem teria o Goku estilo superior nesse DLC. Então eu acredito que não seja justificativo. Então você vai ver, por exemplo, impacto meteórico, que é um ataque super sendo reciclado no Jiren. Vai ter ali a onda de energia máxima, o super pulo pra frente, que é um ataque de evasiva. Enfim, rolou a clássica reciclagem. Até que ele tem um moveset bom, mas eu acho que pra dimensão do personagem, ele deveria ter um moveset bem melhor. Os ataques novos dele realmente são a meditação, onde ele consegue expandir sua barra de ki, o impacto poderoso, que é uma blast de ki, que pode ser tanto utilizada de uma forma normal, ou de uma forma carregada, que vai resultar em uma animação dele se virando, o que é bem interessante, e também a investida do poder. Só que a investida do poder, para ser utilizada, você precisa utilizar a meditação, que como eu disse, ela expande o ki, então você vai expandir a sua barra, não é uma simples regeneração. e esse ataque é que ele vai consumir todas as barras de ki do Jiren, trazendo um dano bem absurdo realmente. É um ataque até bem feito, mas que claro, tem uma certa inspiração no Kiabe, lá no DLC Pack 1, lembram que eu falei lá no DLC Pack 1 que o ataque do Kiabe se salvava? Então, resolveram reciclar o ataque do Kiabe, parece impacto meteórico ou onda de energia máxima em Xenoverse, o que para mim foi bem desinteressante em relação ao Jiren. O Goku Extinto Superior até que me surpreendeu, mas mais uma vez recicla muito os movesets, Impacto Meteorico está lá como ataque super, Kamehameha está lá, então você tem uma variante normal e carregada desse Kamehameha, é o padrão que a gente já tem no jogo, e o Super Kamehameha. Agora o que eu acharia interessante seria fazer uma outra animação para esses três movimentos. Todo mundo sabe que o Goku ele tem Kamehameha e ele vai utilizar Kamehameha até o infinito, mas o grande problema aqui é você fazer a mesma animação, isso não se encaixa em um contexto de um jogo, até que no anime funciona, tudo bem, mas em jogo eu acho que é bastante falta de você incluir ataques diferentes e movimentos diferentes, é claro. De movimentos originais que ele vai ter, ele tem o punho sublime que são socos que ele dá no ar e o espírito afluente que é um charge específico do personagem onde ele recupera Kee, esses são os supers novos que ele tem. Em Ultimate ele vai ter a exibição divina que é um ataque bem bonito que eu até chamei da Genki Dama Branca. Ele é bem legal até, tem uma animação bem interessante e a super alma dele é o Ultra Instinto. E um outro detalhe assim do personagem que a gente não pode esquecer é do seu desvio do Instinto Superior. Ao invés de eles apostarem em uma habilidade como do Android 13, não, eles fizeram um desvio automático que gasta a estamina do personagem. Então se ele fica ali parado ele vai ficar desviando de praticamente todos os ataques físicos o que o torna um personagem bem chato de se lutar contra. É claro que se ele está se movimentando muito ali e tudo, lutando e tudo mais no calor da batalha, você vai conseguir ou acertar e acabando com a estamina dele você também consegue golpear o personagem. Mas é bem chato você ter que esperar essa estamina acabar ou ter ali que ficar no combo a combo com o inimigo esperar uma abertura. Ele dá uma vantagem muito grande para quem o utiliza. Embora existam coisas piores no jogo enfim é meio esquisito é uma decisão até que eu não consigo entender. Então se você já tinha um balanceamento no Xenoverse totalmente falho agora ele fica muito pior. Claro que a habilidade é bem legal é legal você ver ele se desviando mas qual que era a dificuldade de fazer uma semelhante ao Android 13 eu fico me perguntando aqui assim no geral o Instinto Superior eu achei bem legal gostei bastante de como o moveset dele foi montado em batalha embora toda essa reciclagem ele é um personagem bem rápido bem dinâmico e é um dos poucos personagens dos originais que eu posso pegar e até utilizá-lo em missões paralelas eu não vou ter um grande prejuízo ele realmente é muito bom nesses combos mais regulares permite várias sequências então é um personagem que me agradou o Fu foi uma surpresa do pacote ao meu ver ele é de longe o personagem mais original daqui em ataques novos ele vai ter o golpe furtivo onde ele entra ali no limbo digamos assim ele some e depois aparece atacando lâmina de confusão e mina de energia que já vão ser ataques que vai ter uma energia ali parada no cenário cada um desses ataques ele se comporta de uma forma um pouco diferente que acaba até dando uma variedade ao personagem lembra bastante o Bios em Dragon Ball Fighters e a onda de Kikarregada que é um counter do personagem em ataques ultimate ele vai ter a rajada de energia máxima que é infelizmente um ataque reciclado mas um dos clássicos ataques de Xenoverse que eles enfiam em tudo que é personagem bomba crítica remota que é o ataque dele onde ele precisa marcar esse inimigo e após isso ele utiliza o ataque novamente desempenhando uma animação até que bem interessante super pulo pra trás também reciclado e a super alma dele é certa então vamos começar o experimento uma super alma original a própria alma do Jiren que eu acabei não falando ela também é a original do personagem o Android 17 pra mim foi a maior decepção do DLC esse aqui ele vai ter movimentos diferentes do Android 17 original ele vai ter ali um moveset diferente e tudo mas eu achei que certas movimentações principalmente um socão que ele fica dando pra cima o conceito do soco é legal porém na hora de implementar ficou algo estranho e as vezes é bem bugado até ele recicla alguns ataques das suas variantes no jogo mas ele tem alguns ataques novos até principalmente os de counter como a guarda bruto chama guarda bruto e imagem remanescente que é um outro counter que você vai ter ali sendo disponibilizado ele vai ter uma reciclagem claro da ponte lateral que existe no personagem carga máxima é o padrão pra você carregar o Android 17 continuando aqui esses ataques ultimate são arranjada de energia máxima também um ataque já existente no jogo e super golpe elétrico também do Android 17 então ficou uma coisa bem reciclada ele tem ali evasiva chamada campo de energia e a super alma dele é acho que é hora de levar a sério então ele é um personagem que apesar de ter um moveset diferente ele foi plenamente desperdiçado ao meu ver porque não conecta muito bem é bem deslocado o full que apesar de ter certas movimentações que não conectam bem ele consegue se sair melhor que o Android 17 na hora de se utilizar inclusive entre os personagens dele se a galera mais está usando os três outros do que o Android 17 eu só não acho ele pior do que o Bojack que eu particularmente não gostei mas enfim talvez para alguns estilos de jogo o 17 até agrade mas agora você ficar ali reciclando ataque ultimate que poderia ter coisas novas até porque no próprio torneio do poder ele faz ataques diferentes então seria uma boa ideia você incorporar esses ataques que acontecem no torneio do poder de uma forma diferente no jogo que eu acabei não entendendo de forma geral os personagens eles tem essa coisinha aqui alguns são muito bons outros são bem fraquinhos o 17 eu diria que é o mais fraco do DLC o Fu ele é bonzinho até o estilo superior do Goku é o melhor ao meu ver ele fica entre ele e o Fu e o Jiren ele é aquele potencial desperdiçado digamos assim porque é um personagem tão legal mas tão bom de habilidade e onipotência que eu acho que na hora de importar ele para o jogo a importação não ficou tão legal não conseguiram eu já diria o pessoal capturar a essência desse personagem tão mítico para o universo do DBS então achei que faltou um pouquinho disso embora eu não posso chegar aqui e dizer que todos são ruins ou que os personagens desse DLC são ruins mas ficou com aquele ar de poxa eu queria mais entendeu tá bom ali para dentro do que estão cobrando tudo bem tudo bem vamos aceitar as missões paralelas que são 5 nesse conteúdo são missões bem nada a ver existem sim certos diálogos ali mas elas não tem uma linha lógica de raciocínio só que algumas delas são bem difíceis e mais uma vez o loot do Xenoverse ele não conseguiu se encaixar e melhorar continua tendo aqueles problemas de você ter que repetir uma missão um milhão de vezes fazendo condições específicas que as vezes o jogo ele não te diz você tem que fazer na tentativa ou claro tem gente que vai na internet tudo bem mas enfim eu acho que é um pouquinho falho isso e as missões elas não apresentam algo de diferente um contexto diferente uma boss battle algo assim não se apresenta isso aqui o que claro é uma pena são mais missões paralelas ali para agregar número diferente do modo de história que até tem seu charme por ter todo o nível de produção diferente essas questões das escolhas apresentação visual no modo história que tem cutscenes muito bem animadas até algumas delas claro outras são mais estáticas e tudo dignas de RPG mesmo e CG's que são muito bem bonitas o emprego das CG's eu achei até bem razoável para um conteúdo desse preço ficou bem bonito até um detalhe que eu não tinha comentado anteriormente mas faço um adendo o modo história ele é interessante sim os trajes como são coisas casuais nem vou comentar sobre isso não tem como eu dar uma opinião do visual é bem complicado você falar isso habilidades e super almas é uma coisa a mais para quem quer pegar isso para o seu personagem criado como eu falei Jiren e Fu vão ter certas habilidades importadas para o nosso personagem então minha conclusão do DLC é que ele é um DLC bem interessante até não achei que ele foi um DLC ruim passado aquele impacto de jogar com os personagens pela primeira vez de querer mais e tudo enfim até que achei ele razoável você pegando em uma promoção está bom demais o preço atual praticado compensa até porque ele vai ter um modo história que tem um nível de produção bem interessante então você vai ter um preço aqui desse pacote extra na PSN R$30,90 R$35 na live e na Steam ele voltou para R$20,69 por que eu digo que ele voltou porque o Extra Pack 1 ele custava R$29,90 então ele diminuiu uns R$10 na Steam está bem recomendado até para pegar no lançamento em promoção ainda maravilha e live e PSN também é um preço a ser considerado é claro que se você quer o Extra Pack 1 eu recomendo pegar o conjunto que assim você vai receber ambos os pacotes e o próprio conjunto ele tem um preço mais atrativo principalmente nos consoles onde a sua economia vai ser de uns R$10 na Steam aconteceu uma coisa estranha então basicamente se você comprou o Extra Pack 7 ou comprou o Extra Pack 1 e 2 de forma separada é na prática o mesmo preço tem uns centavinhos de diferença vai entender por que a explicação oficial não sei ao certo mas o DLC Extra 2 ele custa menos e acabou que o Season Pass perdeu um pouco o seu valor na Steam fazendo com que a galera praticamente pagasse a mesma quantia o que eu não entendi muito bem então é galera basicamente é isso não tenho muito o que falar do DLC achei interessante agora antes de finalizar o vídeo como esse é o último DLC de Xenoverse aparentemente não sei se eles vão fazer outro muitas pessoas pedem eu sou meio que contra mais DLCs para o jogo porque depois de eu jogar o Fighters não é querer criar intriga mas o Fighters ele é um produto de 2018 ele tem uma produção maior e tudo é inegável isso fica bem complicado você pegar o Xenoverse porque o Xenoverse sim ele teve um bom suporte desde o seu lançamento mas ainda assim ele é um jogo de 2016 ele é um jogo relativamente antigo e acredito que se você ficar lançando só DLC uma hora isso vai enjoar até porque esses DLCs imagina se sendo lançado no primeiro Season Pass teria um grande impacto muito mais do que aqueles DLCs um pouco mais simples como o Pack 1 ou o Pack 3 do Season Pass original mas agora em 2018 mesmo sendo bons o Extra Pack 1 e o 2 eles não tem mais o mesmo impacto então seria interessante começar a se investir no Xenoverse 3 e trazer uma produção maior porque Xenoverse está vendendo bem podem fazer um gráfico melhor trazer mais recursos resolver problemas de loot e outras situações do jogo como bugs e até mesmo problemas na hora de você conectar os combos que até hoje tem esse problema ou seja ele é um jogo que comparado a um Fighters por exemplo ele é bem menos polido ou a um Naruto Storm 4 que é 3D a comparação é bem mais válida o polimento do jogo não é tão bom até porque ele é um jogo 2016 Fighters é 2018 e o Storm 4 apesar de não ser um jogo novo o polimento dele era muito bom a CyberConnect sempre fez meio que jogos que estavam além um pouco do seu tempo então o que é plenamente justificável a gente vê um Storm 4 hoje em dia segurando a barra até 2018 coisa que infelizmente o Xenoverse 2 ao meu ver ele não fez embora assim seja legal a gente revisitar o jogo eu sei que o fandom de Xenoverse hoje em dia ele é muito grande é um jogo bom nunca achei o jogo espetacular não é isso é um jogo interessante eu me diverti eu gostei de ter comprado não me arrependo em nenhum segundo me arrependo talvez de alguns DLCs ruins do Season Pass esses extras não mas enfim acho que foi um jogo bom teve uma boa trajetória mas agora é a gente olhar pra frente e sei que esses DLCs são bem produzidos mas enfim vamos fazer uma coisa nova vamos melhorar a experiência e trazer um Xenoverse 3 arrebatador que traga um nível de produção excelente melhora a trilha sonora todo esse sentido todo esse aspecto técnico é legal fazendo você ter um jogo forte na questão do competitivo de jogos de luta como o Fighters e um jogo forte no casual que é a franquia Xenoverse então se eles souberem fazer souberem investir o que Xenoverse ganhou dá pra gente ter um jogo muito bom e é o que eu espero porque o conceito de Xenoverse é interessante é legal tem desdobramentos interessantes tem uma proposta bem diferente de Fighters e isso é o grande apelo dele porque mesmo tendo Fighters ele vai ser redatado sim mas a proposta dele vai ser sempre diferenciada do Dragon Ball Fighters que é uma coisa um pouco mais original numa rota diferente ali de fazer um jogo de luta meio que num universo de RPG então o que eu mais espero que a franquia cresça é que venha o próximo jogo muito melhor que realmente resolva os problemas de polimento e que finalmente me faça me dedicar tanto absurdamente como me dediquei a outros jogos de anime por exemplo que Xenoverse sempre pra mim é aquela coisa eu tinha completado basicamente tudo não quis ir atrás do 100% mas enfim isso sou eu muitas pessoas foram muitas pessoas deram suporte eu dei meu suporte em relação ao que foi possível claro que a gente tem que criticar certas decisões que a Bandai tomou com o jogo Tibi Metal DLCs meia boca ali no início enfim tem toda essa questão mas no mais é isso gostei de cobrir Xenoverse não sei se vai ter mais conteúdo espero que não espero que já invistam no próximo e é isso eu vou me despedindo dessa cobertura de Xenoverse essa fase bem legal do canal que também marcou a minha entrada nessa coisa de Dragon Ball Xenoverse foi o primeiro jogo de Dragon Ball mesmo que eu cobri totalmente e isso foi muito expandido acabou expandindo muito os ângulos do canal ao que ele é hoje o que é muito legal e é muito interessante fora que o Xenoverse 1 eu peguei o barco andando e tudo mais achei legal acreditei na proposta e o 2 superou o primeiro em diversas maneiras espero que o 3 seja isso no mais é isso me desculpem pelo vídeo longo quase meia hora de vídeo mas é basicamente isso eu queria dar as minhas opiniões sobre o jogo deixar claro certos pensamentos que eu tenho sobre o DBXV2 e vamos esperar pelo melhor um abração a todos vocês vou ficando por aqui e até a próxima jovens fui e até a próxima e até a próxima